O Barco Hospital Papa Francisco assiste cerca de um milhão de ribeirinhos que vivem na região do Baixo Amazonas. Mesmo com uma grande estrutura, a iniciativa conta ainda com o segundo barco, o São João Paulo II, que funciona como uma espécie de enfermaria. A reportagem é de Rosana Carvalho. De um lado, o Papa Francisco. Do outro, Nossa Senhora. O Papa Francisco, em suas missões, chega trazendo especialistas para tratar da saúde do povo ribeirinho. Mesmo com 32 metros de extensão, o Barco Hospital ainda precisa de espaço para abrigar os pacientes que estão em recuperação. Este barco da Secretaria Municipal de Saúde funciona como um ponto de apoio. Aqui ficam os pacientes que irão passar por cirurgia e aqueles que já passaram pelo procedimento. Em suas redes, eles recebem todos os cuidados enquanto aguardam a alta médica. Como uma espécie de enfermaria e mantendo os costumes dos ribeirinhos, as camas são substituídas por redes, trazidas pelos próprios pacientes. Pessoas que vão e que vêm, na certeza de que serão atendidas. A expectativa é de livrar a água disso o mais rápido possível e viver novamente, sentir essas dores constantes. O barco da Secretaria Municipal de Saúde está substituindo o barco São João Paulo II, que hoje passa por manutenção. A Jéssica, enfermeira do município, afirma que o trabalho é intenso, pois é grande o número de pessoas que chegam para se tratar. Nosso município ainda é carente de algumas especialidades. E o Papa, vindo com as missões, trazendo os especialistas, queria dar oportunidade para essas pessoas, delas terem esse atendimento, delas poderem ter um especialista, poderem fazer uma consulta mais detalhada sobre o seu problema. Por meio do barco da Fraternidade São Francisco de Assis, são assistidos, em média, um milhão de pessoas nos 17 municípios atendidos. E só de estar no barco à espera, a Wanda chega a se emocionar, pois sabe que finalmente fará cirurgia para retirada de pedra na vesícula. Estou alegre, esperando a hora que me chama. Deus quiser. Rosana Carvalho, para Rede Vida de Televisão.